Um idoso de aproximadamente 64 anos saiu do interior da casa dele direto para a ambulância. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros no fim da manhã desta terça-feira, quando a proprietária da casa percebeu que o homem não aparecia há cerca de três dias. Ela também não conseguiu ter acesso ao local que fica na Avenida Pirapó, onde o homem mora há dois anos de forma alugada e sozinho. O mesmo não aceita ajuda e diz não ter família. O Corpo de Bombeiros foi até o local e conseguiu abrir a casa, que fica aos fundos do imóvel. Fomos solicitados para um senhor idoso, estava deitado no chão da residência, uma residência alugada pelo solicitante no fundo de sua casa, para verificar se ele corria risco à vida. Chegando ao local, um senhor está incapacitado de se locomover até o hospital ou algum órgão de saúde, solicitamos o apoio do SAMU, que está vindo para prestar o apoio. O senhor está verbalizando, consciente, porém o mesmo não tem capacidade nem força para se levantar ou se locomover. Ele estava caído ao chão e não conseguia se movimentar. Por isso, uma equipe do SAMU prestou atendimento e ele foi encaminhado ao Hospital Semil. Antes disso, o SAMU já havia atendido outro idoso de 99 anos no Parque San Marino. Segundo testemunhas, essa segunda vítima também havia passado mal e foi encaminhado ao hospital. Já o primeiro caso acompanhado mostramos ontem mesmo no programa, quando um homem de 56 anos foi encontrado morto na casa dele na Rua Chavantes. Familiares informaram que ele queria viver sozinho e fazia uso de bebidas alcoólicas. Os três casos foram registrados em menos de duas horas e mobilizaram equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. A orientação é tanto idosos quanto crianças, considerado incapaz, deve ser monitorado por um familiar capaz. Ou seja, o mesmo deve manter contato e, de preferência, deixar um cuidador com essa pessoa, quando a pessoa está nesse estado.